Hoje vou ficar muito machucado por uma coisinha linda Ela vai partir pra longe daqui na tarde que vinda Ao nos despedir com um forte abraço e um beijo de adeus Vou esconder meu rosto pra não ver seus olhos pitando os meus Quando um ônibus sumir na estrada lágrimas vão rolar Nos olhos meus e olhando a paisagem em mim vai pensando Gotinhas molhando o rostinho seu Quando um ônibus sumir na estrada lágrimas vão rolar nos olhos meus E olhando a paisagem em mim vai pensando Gotinhas molhando o rostinho seu Hoje vou ficar muito machucado por uma coisinha linda Ela vai partir pra longe daqui na tarde que vinda Ao nos despedir com um forte abraço e um beijo de adeus Vou esconder meu rosto pra não ver seus olhos pitando os meus Quando um ônibus sumir na estrada lágrimas vão rolar nos olhos meus E olhando a paisagem em mim vai pensando Gotinhas molhando o rostinho seu E olhando a paisagem em mim vai pensando Eu não vou ficar muito machucado por uma coisinha linda